Salve salve iluminati na área! Vocês já imaginaram um mundo onde Ben 10 se choca com o universo de TC? Se sim, esse quadro é para você! Hoje eu trago a continuação do quadro Ben 10 em Justiça Jovem. Vocês gostaram muito do primeiro episódio, mas do que eu imaginei. Então por isso eu trago a segunda parte, continuando a história de Ben 10 nesse universo. Se quiser uma parte 3, depois dito está aqui embaixo e comenta. Caso não seja inscrito, se inscreva para receber novos vídeos e batemos a meta de 8 mil inscritos. Começando o episódio 4. Ben é dado ao veneno para aumentar sua força e lutar contra o mamute, que havia sido transformado em um monstro. Enquanto isso, a Bionave se aproxima de Santa Prisca, onde a equipe recebe a missão de investigar a interrupção do transporte de veneno. Batman deixa claro que a equipe devia decidir quem seria o líder, com Ben 10 e Robin disputando o cargo. O culto do cobra assume o controle da prisão e os prisioneiros são desafiados para lutar pela sua liberdade. A missão da equipe é se infiltrar na prisão e relatar a Liga da Justiça caso precise intervir. A com a LED ativa a camuflagem da Bionave, enquanto se aproxima da zona de entrega. A equipe se prepara para descer em Santa Prisca, com o kit de flecha elogiando a tecnologia de camuflagem. Ao descerem, houve um galho se quebrar e vem dois grupos se aproximando. Um tiroteio começa e o kit de flecha acaba no meio do conflito. Ben 10 se transforma em 4 braços e vence Ben. Após a luta, Batman e sua equipe discutem a situação em Santa Prisca, concluindo que o cobra está no comando e expulsou os capangas. Eles descobrem que o cobra está acumulando veneno e decidem investigar o motivo. Robin e Ben 10 debatem sobre quem deveria liderar a equipe, mas são interrompidos por Ben, que oferecem uma entrada secreta para a fábrica de veneno. Bismarck revela que Ben está escondendo algo. Enquanto isso, Robin e um cultista monitoram a fábrica, preparando-se para algo importante. A equipe observa a fábrica e decide descobrir quem está comprando veneno, seguindo Ben até o local. Ao entrarem, Robin desaparece e Ben 10 se torna competitivo. Robin não contém o cultista, acessa o computador e descobre a mistura da fórmula entre o projeto blockbuster e o veneno. Um helicóptero aparece e revela que o mestre dos esportes é o comprador misterioso. Mismarck envia uma imagem telepática do mestre dos esportes para Aqualed, que tenta contratar a liga sem sucesso. Benny sugere um plano e ataca os cultistas. Ben 10 transformado em diamante e Superboy enfrenta o mamute, enquanto Aqualed luta contra os cultistas e Benny foge. A equipe chega para ajudar e Robin vai atrás de cobra. Eles fogem dos cultistas, com Ben 10 destruindo o túnel para impedir a saída da ilha. Aqualed questiona a liderança de Robin e Ben 10, sugerindo que ele assuma temporariamente a liderança para impedir a remessa. O helicóptero volta a funcionar e a equipe ataca de forma coordenada, refletindo o mestre dos esportes e os seguidores do cobra. A luta termina com o helicóptero explodido, enquanto o mestre dos esportes escapa de paraquedas. A equipe de heróis é elogiada por sua adaptação e liderança de Aqualed. Batman repreende os jovens por seus erros, e a luz declara que a equipe se unou uma ameaça a ser enfrentada. Porém, um dos membros da luz, que parecia ter tentáculos em sua face, afirma que está interessado nos poderes do adolescente chamado Ben 10, e que ele poderia ser útil para seus planos. Já no episódio 5, durante a hora do rush da manhã, a estrada de uma ponte suspensa em Metrópolis desaba de repente, criando um engarrafamento. Superman e Superboy trabalham juntos para salvar os carros presos, enquanto Bruce Wayne observa da segurança do seu escritório. Superman repreende Superboy por agirem possivelmente, e é convocado para ajudar Arqueiro Verde. Enquanto isso, Canário Negro começa a treinar a equipe em uma tomada de iniciativa em batalha. Batman informa sobre uma ameaça atacando Arqueiro Verde, um androide que parecia sendo invencível. A Liga da Justiça prepara para enfrentar essa nova ameaça. Batman dá uma missão à equipe, encontrar uma carga. Mismart, Ben 10, Kid Flash e Aqualed rastreiam a carga em Boston, e encontram robôs atacando o caminhão. Robin informa que estão enfrentando o mesmo problema. Superboy luta contra os Monkeys no teto, mas é atingido e levantado do caminhão. Kid Flash e Mismart são forçados a abandonar suas motos e lutam no caminhão, mas os Monkeys conseguem escapar com sua carga. Superboy e Robin tentam recuperar a carga, com Superboy lutando com os Monkeys e o seguindo. Ben 10 então decide segui-lo. A equipe discute a necessidade de encontrar e reunir as peças antes que sejam ativadas. Robin hackeia um Monkeys para localizar as peças em Gotham, mas a equipe de Boston está longe, então Kid Flash vai a pé. Superboy encontra as peças em um trem de carga, onde enfrenta a Mazo, sob o controle do Professor Evil. Ben 10 chega para ajudar, mas logo é atacado por um rapaz misterioso de cabelos negros e com uma mão metálica. Robin, Kid Flash, enfrenta um androide na cidade de Gotham. Eles descobrem que um androide está atacando a academia de Gotham. E Superboy se junta à luta contra a Mazo. Apesar dos esforços dos heróis, são derrotados pelo androide. Enquanto isso, Ben 10 luta contra o rapaz, que se apresentava como Kevin, que então absorve o DNA de quatro braços, criando mais dois braços de alien, mas revestidos por metal. A batalha continua intensa entre os heróis e os seus adversários. Em Gotham, a Mazo ataca Kid Flash, mas é obrigado a usar sua intangibilidade do Caçador de Marte para escapar. Superboy muda de estratégia a atacar Evo, fazendo a Mazo protegê-lo. Robin lança um Batirang, mas a Mazo se torna intangível. Superboy, então, consegue acertá-lo, mas seu punho fica preso, e o androide explode. Aqualete e Mismat chegam, mas Evo foge. Man 10 se transforma em XLR8, e ganha vantagem sobre Kevin, mas é nocauteado quando Kevin é avisado que a missão fracassou. Kevin então diz esperar um futuro confronto com Ben. Batman reúne a equipe na caverna para discutir o desempenho da missão, com destaque para o trabalho de Superboy. A Liga da Justiça elogia o grupo, mas Superman ainda está se adaptando com Superboy. Batman lembra que a Liga pode ser chamada a qualquer momento para auxiliar. Robin confronta Batman, acusando a Liga de o observar, mostrando uma flecha que havia sido atirada durante o combate, mas aquele eu ver de prova que não foi ele. A equipe conclui que foi ricardido o responsável. Superboy pede desculpas a Canário Negro, e continua seu treinamento com Ben 10. Depois de um treino intenso, Superboy percebe que Ben 10 está mais forte, após o confronto com Kevin, o que Ben 10 confirma, pois sentia que as transformações estavam ficando mais poderosas. No episódio 6, Aquilo Vermelho invade uma instalação, e resgata a Dra. Rocket de uma situação perigosa, e escapa com ela em um barco sob fogo pesado. Enquanto isso, Wall enfrenta problemas no seu primeiro dia de aula no segundo ano do ensino médio, e encontra Aquilo Verde, Batman, Tonado Vermelho, Atmes, e Gwen na caverna. A atenção aumenta com a chegada de Speed, Aquilo Vermelho, e a descoberta do roubo de dados na Universidade de Miami Beach. Aquilo Vermelho informa sobre os vírus envolvidos por Rocket, para neutralizar a arma nanotecnológica chamada de Nerva, e Aquilo Verde tenta convencer Roy a se juntar na equipe. Todos dão boas-vindas para Gwen e Artemis, inclusive Ben 10, parabenizando sua prima por estar na equipe. Um tempo depois, no esconderijo do Tosselem, Artemis, Aqualed, Ben 10, Robin e Kid Flash observam o Mismat criando uma ligação telepática. Enquanto Artemis e Kid Flash discutem, Aqualed pede para Rocket ir para rastrear a Nerva sem se expor. O Professor Ojo detecta Rocket, e começa a rastrear em Happy Harbor. Superboy protege o perímetro. Aqualed informa que Rocket encontrou a Nerva, e instrui o Mismat a reconfigurar a Bionave. Enquanto prosseguem, uma figura mascarada se esconde nas sombras. Artemis e Mismat discutem, mas sentam rompidas pela presença de Lince, que atira uma shuriken envenenada em Selling. Aqualed o detém, e pede ajuda a Mismat e Artemis. Durante uma briga, Lince se trata a Rocket, mas é impedida por Gwen. Artemis chega, e impede Lince de machucar Gwen. Aqualed descobre que a Nerva atacou laboratórios de Stars, e envia Robin para investigar. Enquanto isso, Ben 10 é atacado por Aria Negra e Hulk. Mas consegue sobreviver ao ataque surpresa pelo conhecimento prévio em artes marciais. Lince tenta matar Rocket, mas é impedida por Mismat. Aqualed, Robin e Superboy se preparam para enfrentar a nevoeira na UNTEC. Lince tenta novamente matar Rocket, mas é dominada por Artemis e nocauteada. Em outro lugar, Rocket está transmitindo o vírus para Aqualed, mas é atacada por Lince, que nocauteia Aqualed com dados envenenados. Enquanto isso, Robin luta contra o Professor Ojo na UNTEC. Enquanto Mismat, Ben 10, Gwen e Gridflash enfrentam os assassinos. Robin consegue fazer o upload do vírus de Roquete e destruir a Nerva. Enquanto isso, Superboy enfrenta a Ujo. Aqualed, com a ajuda de Rocket, procura a Lince enquanto Artemis revela sua fuga, que defleste sombra dela, mas Ben 10 e Gwen a defendem. Mismat chega com os inimigos capturados, e Aqualed agradece Artemis pelo poder de Rocket. Artemis e Gwen se juntam ao time, enquanto o Conselho da Luz discute a interferência dos jovens heróis em um agente frutado e mencionado. Enquanto isso, uma figura misteriosa com tentáculos trabalha com a luz para planejar e ir atrás de Ben e seu incrível poder, revelando que seu nome é Vilgax. Mais tarde, Ben 10 é chamado por seu avô em uma prisão para super vilões e descobre um alienígena gordo e amarelo, que Marx afirma ser para incrementar o poder de Ben 10, bem então assimil o alienígena, e nomeia a forma como Bala de Canhão. Salve, salve! Esse foi o segundo vídeo trazendo Ben 10 em Justiça Jovem. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, e também depositar um comentário pedindo a parte 3. E se não for inscrito, se inscreva. Sua inscrição vai ajudar muito o canal a crescer e chegar mais aos 8 mil inscritos. Tudo dito, até a próxima!